Botafogo, Botafogo, Orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O que falou do Santa Cruz, ninguém embole O que a galera do Pantera não é mole O que falou do Santa Cruz, ninguém embole O que a galera do Pantera não é mole Olá, boa noite a você, torcedor botafoguense Mais um programa da TV Botafogo Edição 22, que começa a partir de agora Claro, com muitas informações, muitas atrações E você vai ficar sabendo agora, durante essa hora Todas as informações, detalhes Como foi a última semana que passou para o seu clube do coração Muita coisa legal e o melhor, muitas notícias boas Para a comunidade botafoguense Antes de anunciar aqui os nossos convidados especiais Do programa de hoje, eu quero quebrar um pouquinho o protocolo Agradecer a recepção que eu tive no Botafogo Estou no meu terceiro dia na Nova Casa Foi realmente muito bem recebido A competente equipe do Departamento de Comunicação Que realmente faz um trabalho muito legal no Botafogo Também a toda a diretoria que abriu esse espaço, essa oportunidade E hoje eu estou aqui, juntamente com todos Com o trabalho do Rogério Morotti, do Cleiton Carvalho Enfim, de todos os Departamentos de Comunicação Para trazer a você, torcedor, as principais informações do Pantera A partir de agora No programa de hoje, claro, a gente vai falar dos gols Dos times da base, sub-17, sub-20 Estão indo cada vez melhor nas suas competições No Campeonato Paulista Informações sobre bastidores, da diretoria Muita coisa aconteceu Conosco aqui no programa de hoje Nós temos o Alexandre Ferreira Que é o técnico da equipe sub-17 Que, olha, teve uma vitória emocionante Nesse sábado contra a equipe do Corinthians Lá no Estado de Santa Cruz, vamos falar mais sobre essa partida Também o Rafael Magno Telles Diretor de futebol do Botafogo A torcida quer saber Tem reforço chegando Tem gente nova para aparecer no Estado de Santa Cruz O Paulistão 2014 Está chegando aí, batendo as portas E, claro, as informações você vai acompanhar Aqui no programa TV Botafogo E também o nosso Fábio Pimenta Meio campista da equipe sub-20 Botafogo teve um jogo também muito importante Muito bom contra o Santos Empatou no CT do Rei Pelé por 1x1 E agora está classificado a fase semifinal da competição É isso que nós vamos ter a partir de agora, é claro São tantas atrações E agora você acompanha na escalada do programa Câmara Municipal aprova o projeto Que permite verticalização de construções Em terreno que pertence ao Botafogo No Santa Cruz Time sub-17 Vence Corinthians de virada E conquista vantagem para a volta na semifinal Do estadual da categoria Tricolor empata com o Santos CT Rei Pelé Está classificado para as semifinais Do Paulista sub-20 Ciclista da equipe do Botafogo Conquista título na prova dos 100 km de Brasília No quadro Fala Guerreiro de hoje Conheça um pouco mais Da história e trajetória de Edson Mariano no Pantera Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão Pensou em ferramentas? Venha para Pires Martins Aqui você encontra as melhores marcas em ferramentas manuais e elétricas Além de contar com os melhores preços e condições Você tem o apoio de uma equipe técnica altamente capacitada Pires Martins Em dois endereços em Ribeirão No Bar do Val Há cada dia um cadáver diferente no almoço Com especialidades imperdíveis da culinária brasileira E um tempero exclusivo E no Happy Hour Além daquela cerveja geladíssima Você encontra várias sugestões em porções quentes e frias Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro Telefone 16-3911-2171 Na Estância Churrascaria Além dos melhores cortes e carnes Você conta com espaço kids Ambiente climatizado Atendimento personalizado E estacionamento coberto com manobrista Comemore na Estância com a família e os amigos Ou faça suas reuniões e negócios aqui Avenida Presidente Vargas, 1100 Telefone 3911 9513 Estância Churrascaria A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades de armações de grau E solar das melhores marcas A Ótica Conceito possui laboratório próprio Com qualidade digital na montagem de lentes Óticas Conceito A melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo Em três endereços em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E Rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica Conceito Visão é coisa séria Pensou em ferramentas? Venha para Pires Matins Aqui você encontra as melhores marcas em ferramentas manuais e elétricas Além de contar com os melhores preços e condições Você tem o apoio de uma equipe técnica altamente capacitada Pires Matins Em dois endereços em Ribeirão Estamos de volta com a TV Botafogo Número 22 Essa edição de hoje com muitas informações Agora eu quero pegar o boa noite dos nossos convidados Começando pelo Alexandre Ferreira Técnico da equipe Sub-17 Ferreira, que vitória Nesse sábado eu estive lá acompanhando no Estado de Santa Cruz Quem foi não se decepcionou Realmente foi uma grande partida Boa noite Boa noite Luiz Boa noite aos torcedores botafoguenses Realmente É uma partida emocionante A gente sabia da dificuldade que seria Mais um jogo com o Corinthians Porque a gente já tinha os enfrentados Na segunda fase do campeonato Sabíamos da dificuldade E felizmente conseguimos fazer um bom jogo e sair com a vitória Daqui a pouquinho você vai acompanhar os melhores momentos E claro, os gols da partida O Alex foi um dos destaques dessa partida Fez dois gols O terceiro gol já nos acréscimos Um belo gol marcado pelo camisa 10 do Botafogo Conosco também o Rafael Magno Telles Diretor de futebol do Botafogo Trabalhando bastante São reuniões atrás de reuniões Pessoal correndo atrás de reforços para o Botafogo Claro, visando o Campeonato Paulista de 2014 Rafael, boa noite Como é que estão os trabalhos aí Bastante quentes nesse momento no Botafogo? Boa noite, Luiz Boa noite, torcedor botafoguense Estamos trabalhando bastante, viu? Muitas reuniões nessas últimas semanas Com o nosso gerente de futebol, Ney Pandolfo Uma pessoa muito experiente Está nos ajudando bastante Vamos aí ao longo do programa Contar um pouco da formação da equipe Com certeza, impedível Daqui a pouco mais detalhes sobre A formação desse elenco do Botafogo Tem novidade, jogador que foi confirmado Para integrar esse elenco Que vem sendo montado para o Paulistão de 2014 Também ali na ponta esquerda Aqui do nosso estúdio O nosso querido Fábio Pimenta Meio campista da equipe sub-20 do Botafogo Que olha, vem fazendo também Assim como o time sub-17 Uma brilhante campanha No Campeonato Paulista da categoria Fábio Pimenta, boa noite E esse time do Botafogo Vai chegar onde na competição? Boa noite, Luiz Boa noite a toda a nação botafoguense Então, o que a gente espera, né? Já chegamos bastante longe A gente está fazendo uma grande campanha Mas ainda a gente pode chegar um pouquinho mais longe Quem sabe uma final aí de Campeonato Paulista Que legal, que bacana Também no sub-20 nós vamos mostrar daqui a pouquinho Os lances e claro Os gols do empate em 1x1 Que classificaram o Botafogo A fase semifinal do estadual sub-20, o estadual júnior Mas agora a gente vai voltar a falar de um assunto, né? Que muitos botafoguenses aguardavam por essa notícia Uma notícia que muita gente se movimentou Foi uma mobilização muito grande da comunidade botafoguense Para conquistar essa vitória fora das quatro linhas Vamos falar agora com a reportagem de Rogério Morotti Da votação na Câmara na última quinta-feira O Botafogo conquistou uma grande vitória fora das quatro linhas na noite desta quinta-feira Com 18 votos favoráveis e apenas um contra Os vereadores da Câmara de Ribeirão Preto Aprovaram o projeto que permite A edificação verticalizada em área pertencente ao clube Entre o Estádio Santa Cruz e a Avenida Costabile Romano O projeto ainda precisa ser sancionado pela prefeita Darcy Vera Com isso, o tricolor fica livre para negociar a sua área Com cerca de 30 mil metros quadrados E quitar uma dívida de aproximadamente 50 milhões de reais Com uma instituição financeira que poderia levar a leilão público o Estádio Santa Cruz A sessão teve a presença de cerca de 180 torcedores, funcionários, conselheiros e diretores do Pantera Que comemoraram a cada voto a favor do projeto Quem também comemorou muito a vitória foi o presidente do Pantera Nós conseguimos agora multiplicar um pouco a área da nossa propriedade Temos condição de realizar um projeto urbanístico melhor naquela área Podemos agora sim revitalizar o Estádio Santa Cruz e a nossa área circunvizinha Quem sabe resolver brevemente os nossos problemas financeiros Eu tenho convicção que a gente vai fazê-lo O Botafogo hoje vive um marco histórico Uma luta que começou há quatro anos atrás com o pedido de permuta A permuta não foi possível, não foi viável, não foi aceita E agora o Botafogo consegue sim Com essa aprovação na Câmara Municipal e com a futura sanção da prefeita Darcy Vera Tenho certeza que a prefeita vai sancionar a lei E encaminhar bem a solução com seus problemas financeiros Quero aqui agradecer a prefeita Darcy Vera Que mandou esse projeto ao Executivo Que sempre disse a mim E nós vamos resolver o problema do Botafogo Ainda que sem a permuta Quero agradecer em especial ao presidente da Câmara Municipal Cícero Gomes da Silva Que foi incansável em ajudar o clube E a toda a Câmara de Vereadores Sem exceção que nos apoiou Do primeiro minuto ao último desse nosso jogo Uma grande vitória É uma vitória de todos nós E de cada um dos botafoguenses É uma vitória de toda a nossa gente De toda a nossa comunidade É uma vitória do futebol de Ribeirão Preto Gustavo, é apenas o primeiro passo A votação aqui hoje A aprovação do projeto Quais são os próximos passos Para que o Botafogo consiga sanar? Você acredita que em quanto tempo O Botafogo possa fazer aquilo que está pensando Os projetos que tem Para definitivamente não ter mais Principalmente essa dívida que tanto atormenta? O Botafogo agora vai buscar o credor Eu vou continuar buscando Conversando com o principal credor E com os credores do Botafogo Para buscar uma solução viável para a dívida E um projeto que agregue valor à área do nosso entorno Do Santa Cruz Vou procurar isso Vamos organizar uma comissão agora também Constituída de botafoguenses Para poder discutir o que fazer agora Com esse projeto de verticalização aprovado Vamos aguardar a sanção, é claro Eu acho que isso encaminha bem, Romarote Vou ter mais tempo para isso agora Por conta do nascimento do meu filho Eu devo me afastar das atividades corriqueiras do Botafogo Lá no estado de Santa Cruz Me licencio a partir de amanhã Para poder acompanhar a minha mulher mais em São Paulo Nós não temos família em São Paulo E ela fica lá sozinha Já completou 35 semanas de gravidez Tudo que eu quero da minha vida É poder presenciar esse milagre da vida Esse milagre de Deus E estar perto da minha esposa Quando a gente tiver um filho É claro que eu me emociono nessa hora Tenho certeza que o Rogério Bariz aqui Vai seguir bem esse caminho Pode ter certeza, torcedor do Botafogo Que eu vou estar de São Paulo ajudando E também aqui em Ribeirão quando estiver Ajudando a encaminhar agora os destinos do Botafogo A partir desse momento histórico E estarei de volta com toda a força Antes do Campeonato Paulista Para a gente conseguir fazer um belo paulistão Rogério Bariza, toda a nossa diretoria Junto com uma comissão técnica competente Com uma diretoria de futebol competente Quem sabe realizar o sonho do Botafogo De fazer um paulistão E de longe desse paulistão Melhor ainda do que foi esse ano Gustavo, você é advogado E alguns vereadores colocam alguns empecilhos Acha que esse projeto aprovado Pode ser derrubado mais para frente Em outras esferas O que você pode falar sobre isso? Juristicamente o projeto é perfeito O Botafogo nem precisaria Na verdade de uma lei específica Para verticalizar a sua área Foi o que perguntaram Falou se pode ser construído Por que está sendo aprovada essa lei? Porque é melhor você ter É muito melhor Você ter a Câmara dos Vereadores E uma lei municipal Que defina de uma vez por todas Qual é o planejamento urbanístico do terreno? Isso pacifica em termos de judiciário Não é que depois nós vamos ter um problema Nós nos adiantamos ao problema E buscamos na Câmara Municipal Uma solução definitiva Para aquela gleba Para aquela gleba de terras A gleba é verticalizável E graças a Deus A Câmara Municipal entendeu isso Porque era o justo Aqui foi feita a justiça hoje Gustavo, é claro Ser presidente de um clube igual o Botafogo E vocês não escondem É muita dificuldade Toda semana uma nova pedra no caminho Para ser percorrida Principalmente na questão financeira O quanto ânimo e fôlego Uma notícia como essa de hoje Dá para vocês que estão à frente do clube São muitas dificuldades Muitas vezes tem um desgaste natural Qual que é o ânimo renovado? Dá para quantificar a vitória do Botafogo Em número Com esse projeto aprovado Nos últimos anos aí do clube? É muito importante Esse projeto permuta Ou verticalização O resultado final É praticamente o mesmo O Botafogo consegue aqui Renascer financeiramente E agora tem que ter responsabilidade administrativa Responsabilidade fiscal Não gastar mais do que pode Para que tenha um caminho brilhante aí E possa seguir o seu destino manifesto Que é estar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro De maneira perene Gustavo, é claro Ser presidente de um clube igual o Botafogo E vocês não escondem É muita dificuldade Toda semana uma nova pedra no caminho Para ser percorrida Principalmente na questão financeira O quanto ânimo e fôlego Uma notícia como essa de hoje Dá para vocês que estão à frente do clube São muitas dificuldades Muitas vezes tem um desgaste natural Qual que é o ânimo renovado? E dá para quantificar A vitória do Botafogo Em número Com esse projeto aprovado Nos últimos anos aí do clube? É muito importante Esse projeto Permuta Ou verticalização O resultado final é praticamente o mesmo O Botafogo consegue aqui Renascer financeiramente E agora tem que ter responsabilidade administrativa Responsabilidade fiscal Não gastar mais do que pode Para que tenha um caminho brilhante aí E possa seguir o seu destino manifesto Que é estar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro De maneira perene O Botafogo é parte histórica da cidade de Iberão Preto Ou a parte histórica como queira A cidade de Iberão Preto não tem colaborado com o esporte De uma maneira em geral Essa é uma oportunidade que a cidade tem de dizer Nós queremos Botafogo Queremos outros clubes de Iberão Preto Queremos melhorar o esporte na nossa cidade Na verdade é a continuação de uma história De um patrimônio cultural Um patrimônio imortal da cidade Que é o Botafogo Futebol Clube Então eu fico muito honrado De poder ter participado desse processo Ter acompanhado De ter votado Porque realmente nós estamos fazendo com que Um clube de 95 anos de história De tradição Que sempre levou o nome de Iberão Preto Por glórias Sempre representou bem a cidade de Iberão Preto E que a cidade realmente tem orgulho Do Botafogo Futebol Clube Então hoje a Câmara Municipal A aprovar o projeto de lei da prefeita Darcy Vera Permitindo a verticalização Num terreno que já é do próprio Botafogo A Câmara Municipal acertou na sua decisão Em sacramentar este projeto Em aprovar este projeto Que vem ajudar economicamente O Botafogo Futebol Clube O nosso clube do coração É rapaz, que noite Nessa quinta-feira Mais uma vez o plenário Com muitos botafoguenses Cerca de 180 Um pouquinho a mais ali Acompanharam também Essa votação importante E a torcida e claro também a diretoria Aprovaram mais uma vez Que quando você tem essa união De forças em torno de um objetivo As conquistas logo aparecem Logo surgem Para quem tenta mobilizar alguma coisa Tenta brigar pelo que acha Para o direito O Botafogo conseguiu essa vitória Muito importante Era uma notícia Que há muito tempo Os torcedores Aguardavam Esperavam por essa notícia E eu quero rapidinho Saber do Rafael Ele esteve nessa votação Na Câmara Na sessão Rafael O que você Pôde presenciar Nesse ambiente Nesse momento E como você classifica Essa vitória Que não resolve ainda o problema Mas encaminha Para que o Botafogo Consiga de uma vez por todas Essa solução Na área financeira Luiz Com certeza É um marco histórico Para o Botafogo Saudar essa dívida Principalmente Com o Banco Axial Que tanto dificulta O nosso dia a dia Além de todos Os outros credores Acho que a venda Daquele espaço Daquela área Vai resolver de vez Os problemas financeiros Do Botafogo E o clube Zerar e começar de novo Com certeza E como o Morotti Disse na matéria Esse projeto de lei Agora volta Para a prefeita Para passar pela sanção Da prefeita Da Sivera O presidente Gustavo Disse durante a entrevista Por cima Desde a última sexta-feira Ele está de licença Do cargo De presidente Do Botafogo Inicialmente Por 15 dias Mas já foi feito Um pedido No próprio Conselho Deliberativo Para que essa licença Seja prolongada Por um tempo maior Mas o presidente Gustavo Já disse Que vai voltar Ao comando do Botafogo Pouco antes Do início Do Campeonato Paulista Essa licença É claro Para que ele acompanhe O nascimento Do primeiro filho Danielzinho Futuro botafoguense Que está chegando Também para assumir O lugar Nas arquibancadas Do estado de Santa Cruz Nesse período Quem assume A presidência temporária No Botafogo Digamos assim É o Rogério Bariza Vice-presidente Também nós temos Algumas informações Da diretoria Relacionadas Também a esse projeto Que foi votado Na Câmara No próximo dia 12 De novembro Essa terça-feira Agora Nós vamos ter Uma reunião Extraordinária Do Conselho Deliberativo Alguns assuntos Em pauta Como a homologação Da renúncia Do vice De finanças De finanças De patrimônio O Carlo Filippini A eleição De um novo Substituto Para esse cargo Também vai ser Informado aos conselheiros Sobre essa Licença Tomada pelo presidente Gustavo Assete Ferreira Em último Último item Casos Tá certo Falamos sobre Essas decisões De diretoria Agora nós vamos falar Sobre o campeonato Paulista Nós trazemos agora Para você Nós tivemos O conselho técnico Na última semana Também com sorteio Dos grupos Do Paulistão E o Botafogo Ficou conhecendo Seus adversários Ou em que grupo Ele cairá Com essa mudança De regulamento Para a próxima temporada A gente vai ver A partir de agora A formação dos grupos Para você Na sua tela O grupo A Vamos explicar daqui a pouquinho A mudança No regulamento Mas vamos primeiro Passando os grupos Grupo A O São Paulo Penapolense Linense Atlético Sorocaba E o Comercial Já no grupo B Esse sim O grupo do Botafogo Corinthians 15 de Piracicaba Ituane Aldax É bom lembrar Já adiantando Essa mudança No regulamento Esses times Que estão no grupo Do Botafogo O Botafogo Não vai enfrentar No Campeonato Paulista Na primeira fase Essa mudança No regulamento Os times Apenas enfrentam As equipes De outras chaves Os times Da mesma chave Não irão se enfrentar Ou seja Botafogo Não joga No Paulistão Do ano que vem Contra Corinthians Contra o 15 de Piracicaba Contra Ituano E contra o Aldax Que vai se tornar O Grêmio Osasco Aldax Vai ser uma nova equipe Que vai ingressar No Paulistão Do ano que vem Seguindo com a formação Dos grupos O grupo C Em Santos Ponte Preta São Bernardo Paulista E Portuguesa E o último grupo O Palmeiras Mojimirim Bragantino Oeste E Rio Claro Está aí para você As formações Dos grupos Para a próxima fase Nessa primeira fase Da competição O Paulistão Ficou mais enxuto Em razão Da Copa do Mundo A reclamação Dos jogadores Que formam O Bom Senso Futebol Clube Na primeira fase São 15 datas As equipes Como eu já disse Enfrentam Os times De outras chaves E os dois melhores De cada chave Avançam a próxima fase Formando assim As quartas de final Já os quatro piores Na classificação geral Considerando as quatro chaves Portanto Serão rebaixados Para a Série A2 Do próximo ano Meu caro Rafael E agora Com essa mudança Dá para prever Ou assimilar Por exemplo É bom É ruim Como é que fica aí A gente sabe que serão menos jogos Como é que você viu Essa mudança no regulamento Eu acho que vai tornar Um campeonato mais dinâmico As 15 rodadas Todo jogo vai valer Um pouco mais Botafogo vai fazer Oito partidas em casa E sete fora Desses oito Dois grandes Ainda não é definido Se São Paulo Palmeiras Ou Santos E a divisão dos grupos Eu achei equilibrada Não dá para você Saber como Que vai vir As equipes No momento Eu acho que O poder de investimento Do Aldax É um pouco maior Que dos outros Então Acho que vai ser Um concorrente Nessa briga Pela classificação Corinthians deve ser Pelo poder que tem Deve ser o primeiro Da chave E o Botafogo Brigando ali Pela segunda vaga Que é o nosso objetivo Para você Ferreira O que você achou Dessa mudança No Paulistão Você acha que Isso pode ser pior Pode ser melhor Como é que você viu Essa alteração Na verdade Acaba sendo Uma mudança repentina Eu gosto muito Eu penso que Mudanças É interessante Que se tenha Um estudo Que se analise Muito bem A gente vê Essa comissão Dos atletas Que pediram Que estão reivindicando Melhorias em relação Ao atleta Um tempo maior De pré-temporada Eu acho que é viável Porém eu acho Que tem que ser Tudo muito bem estudado Muito bem analisado Para que principalmente No caso As equipes do interior Não sejam pegos de surpresa Mas eu vejo Com bons olhos Bom, claro Eu vou saber também A opinião do Fábio Pimenta Que vem se destacando Na equipe sub-20 Do Botafogo Quem sabe pode fazer Parte também do elenco Não é Pimenta Como é que você viu isso Menos jogos Melhor Pior Como é que você acha Que pode ser o Paulistão 2014 Em relação a calendário Eu acho que prejudica Um pouco Como o Ferreira falou As equipes do interior Mas eu acho que o Botafogo Está preparado Para esse tipo de mudança É um campeonato Que vai ser mais dinâmico Os pontos vão valer Um pouco mais Os jogos São menos jogos Então eu acho que Botafogo assimilando bem Isso tem grandes chances De fazer uma boa competição Bom, e mais uma informação Em relação ao futebol Profissional do Pantera A diretoria de futebol Confirmou a renovação De contrato Com o atacante Leandro 33 anos Já havia voltado Ao Botafogo Na última Série D Do Brasileiro Fez uma boa competição Agradou a diretoria E renovou O seu compromisso Vai disputar o Paulistão Pela equipe do Botafogo É isso mesmo Rafael Leandro Nos planos Como é que foi Essa negociação Como foram as negociações Com o Leandro Até chegar nessa confirmação Bom, na verdade O jogador Demonstrou sempre vontade De continuar Então foi um acerto Rápido O Leandro É o nosso primeiro reforço Para o Campeonato Paulista No dia 19 de novembro Ele se representará Assim como os jogadores Remanescentes A gente teve uma mudança De programação Antes Iniciaria no dia 5 Adiamos em duas semanas Até para ter um grupo Um pouco maior Em quantidade de jogadores E depois Participando das reuniões Inclusive O Ney já estava trabalhando Com a gente Já há uns 10 dias Mais ou menos É um grande profissional Com abertura Em grandes clubes Do Brasil inteiro Então vai ajudar muito O clube Na trazer jogadores Então agora Nessa semana Já ali aqui Fisicamente Em Ribeirão Preto Já participando Com a gente Das reuniões Discutindo essa formação Desse time Para 2014 Agora o diretor Aqui no meu ponto Ele é mais botafoguense Que vocês três juntos Ele está me falando aqui Aperta ali Vê se tem algum reforço Aí para ele falar algum nome Insiste Torcida quer saber Tem algum nome aí? Não tem? Não tem Mas a política Da diretoria De futebol Do Botafogo É não revelar Até porque Se a gente fala Que tem interesse Em algum jogador Sai em algum site Algum jornal E outros clubes Vão lá Ah o Botafogo Está atrás do fulano Vamos atrás também Vamos tentar contratar Vamos oferecer Um pouco mais Então o Botafogo Vai trabalhar com os nomes Guardado as sete chaves Só revelar Quando tiver assinado Diretor Tentei Tentei E não quer falar nome Está segurando Como disse As sete chaves O Rafael já disse Aqui também Durante a fala dele Na representação Do elenco profissional Os jogadores Que possuem contrato Com o Botafogo Estavam marcadas Para amanhã Testa feira Só que a pedido Da comissão técnica Como ele mesmo explicou Para ter um grupo maior Um grupo mais homogêneo Foi adiado Foi repassado Para o dia 19 Uma terça-feira Uma terça-feira Uma terça-feira Uma terça-feira Uma terça-feira Aproveite Estão na estância Uma terça-feira Uma terça-feira Com o apoio de uma equipe técnica Altamente capacitada Começando Segunda à sexta-feira E das oito às doze horas Do Pantera Começando pelo jogo da manhã No estádio Santa Cruz O Botafogo recebeu O Corinthians Que jogo emocionante Que vitória Nós temos agora Para você na tela A partir desse momento Os melhores momentos Os principais lances Da partida A gente comentando Aqui com o nosso Alexandre Ferreira O técnico da equipe Sub-17 Alexandre O time do Botafogo Desde o início Já mostrou Uma boa postura No jogo Olha É uma filosofia De trabalho A gente sempre discute Isso em relação Aos atletas Da categoria de base A questão Desse desenvolvimento Tático Técnico Sempre procurando Trabalhar Para que os meninos Joguem para frente Joguem de forma objetiva E sendo assim Se preparem cada vez mais Para quando chegar Ao departamento profissional Cheguem melhor preparados E tem uma coisa Porque Esse é o primeiro Grande momento Do Botafogo Na partida A defesa Queima a roupa Do goleiro Do Corinthians É difícil Você ver Esse já O primeiro gol Os 32 minutos O Alex Bela cobrança Jogada ensaiada Ali né Ferreira Jogadores do Botafogo Abaixando na barreira Uma jogada Que vocês trabalham Durante a semana É verdade A gente sempre É interessante A gente Sabendo que São partidas duras Difíceis São decididas em detalhes Então a gente Está sempre atento Algumas jogadas Para que a gente Possa surpreender O adversário O Botafogo ainda Comemorava Praticamente O time Vinha fazendo Uma boa partida E a fiel força Tricolor presente Sempre nos jogos Do Pantera Repetição do gol Do Alex Uma falta Bem batida No cantinho O goleiro apenas Observou A entrada da bola O Botafogo fazendo Uma zero Vinha muito bem No jogo Com uma segurança E o time do Corinthians Foi para cima Um lance Começou bastante estranho Um bate-rebate A bola sobra Ninguém consegue tirar E sobra nos pés Do Márcio Que é com certeza O principal jogador Dessa equipe do Corinthians O Camisa 8 Capitão Aí o Corinthians Vinha empatando Mas mesmo com o empate O Botafogo Vinha se mantendo Muito bem no jogo Né Ferreira Vinha muito bem E como eu vinha falando Até antes É difícil você ver Nessa idade Um time mostrar Tanta segurança Os jogadores Sabiam realmente O que eles queriam na partida É essa A nossa ideia Como eu volto a dizer A questão do desempenho Dos atletas Para que possam Chegar cada vez mais Preparado Departamento profissional E cabe a gente Na comissão técnica A passar isso Para eles A gente procurou Segundo gol agora De novo para o Márcio É realmente Bom jogador O Corinthians tem jogadores A nível de seleção Tem dois a três jogadores Que estavam No sul-americano Sub-17 Detais que valorizam Ainda mais a vitória Jogadores Qualificados Alguns torcedores Do Corinthians Que estavam Aqui em Ribeirão Preto O Corinthians fazia o gol Mas o Botafogo Não se abateu Foi para cima Havia preocupação A questão da mudança De terreno O Botafogo jogou Praticamente O campeonato inteiro Na grama sintética Como é que você viu O comportamento Da equipe jogando No estado de Santa Cruz Voltando para a grama natural Posso dizer para você Que foi um comportamento Excelente Mesmo porque A gente treina praticamente O tempo todo No sintético De cabalo de entrar Realmente Então a gente sabia Da dificuldade Que a gente sentiria Usando A grama natural Mas eu penso Que o bom jogador O atleta Ele tem que conseguir Se adaptar rápido Em qualquer situação Eu costumo dizer Que o bom jogador Se você colocar ele Para jogar na terra Em qualquer local Ele tem que sobressair Pela técnica dele E é interessante O atleta ter a oportunidade De passar por várias situações Dentro delas A questão do sintético E da grama natural Para que ele possa Se acostumar E sirva de experiência Para o seu futuro Nessa altura Ferreira Você já dava o empate Como um bom resultado Pela maneira como foi o empate Você acreditava Que estava para vencer Na verdade A gente sempre trabalha Para vencer Essa é a nossa meta Apesar de nesse momento A gente estar com algumas dificuldades Na verdade A gente fizemos algumas modificações Como a troca do zagueiro Que sentiu lesão A gente estava Um zagueiro suspenso Outro zagueiro contundido Que não pôde ter ido para o jogo Então eu estava sem um zagueiro no banco E a gente teve que fazer Uma alternativa Que foi tirar um jogador De meio campo Para colocar para a zaga Então nesse momento Mesmo assim A nossa forma de jogar É uma forma de jogar para frente Uma forma de jogar Sempre procurando um ataque Eu acredito que o torcedor Que foi ao campo Deva ter saído satisfeito Por ver duas equipes Que procuram um ataque Que procuram um gol Ou seja As partidas em que fizemos Com Corinthians E a próxima partida Vai ser dessa forma também Com duas equipes Procurando um gol Esse E o que impressiona Nesse lance É a calma do Alex Que qualquer jogador Pegaria ali a bola Chutaria de primeiro Ou só daria um toque E chutava Ele teve uma frieza Muito grande Para fazer esse gol É um jogador Com uma técnica Refinada Tem um bom passe Uma boa finalização Como você bem colocou É bastante frio No momento De concluir Aí o pessoal Para entender Os jogos do Sub-17 Vão até os 40 minutos Então você vê No tempo ali As imagens São da Rede Vida Já com 43 44 minutos Já nos acréscimos Já bem no finalzinho Para mostrar Olha aí Mais uma vez No detalhe A calma Que o Alex teve Realmente foi um gol Muito bonito Para coroar Todo o empenho O grande jogo Que o Botafogo fez Nessa partida Contra o Corinthians Aí portanto Os melhores momentos Da partida Claro Foi muita festa A torcida esteve lá Aplaudiu de pé A saída dos jogadores Para os vestiários Agora Feiro Eu quero saber de você Jogo da volta No próximo sábado 10h30 da manhã No estádio Alfredo Schurim A Fazendinha Lá em São Paulo O Botafogo joga Pelo empate Como deve ser A postura da equipe Essa vantagem É uma vantagem Importante Tem que ficar esperto Como que você Vai lidar Essa semana de trabalho Com essa questão Olha É uma vantagem Muito importante Porém Diante daquilo Que a gente coloca Como proposta de trabalho A gente procura Não mudar Claro que a gente Tem algumas vertentes Principalmente vertentes Táticas Que durante a partida Ou até durante A nossa caminhada No campeonato A gente tem a oportunidade De modificar Porém A nossa essência De jogar para frente E procurar o resultado Ela tem que permanecer Porque é uma forma Que a gente acredita Dentro do trabalho De base Para o desenvolvimento Do atleta Então a gente sabe Que é uma partida Difícil A equipe do Corinthians É muito qualificada Jogar dentro da Fazendinha Tem um peso sim Diferente Porque é a casa Do Corinthians Os meninos São criados lá dentro A gente sabe Que vai ter o apoio Da torcida Muito forte Mas o atleta Ele tem que estar Preparado para isso O Botafogo É grande O Botafogo Tem que se manter Nesse nível Nesse patamar De disputas De semifinal De final A alto nível E é isso que a gente Espera dentro Do nosso trabalho Na base Macalé já disse Algumas vezes No time sub-20 Que ele enxerga Alguns jogadores Com potencial Para já serem Integrados ao time Profissional 17 ainda mais jovens Tem jogadores Que você está começando A lapidar Mas você já vê Algum ou outro Mais jogadores Que podem Pelo menos fazer parte Para ter Essa experiência Ter essa vivência No profissional A gente nota Que hoje O jogador está cada vez Mais precoce Cada vez Ele sobe Com uma rapidez Tremenda Essa necessidade Essa ânsia Muitas vezes Em termos de colocar O atleta No profissional Eu penso Em ter muita calma Muito cuidado A campanha Que a nossa equipe Vem fazendo Credencia E a gente já vê Alguns jovens talentos Que podem chegar No profissional E despontar Essa nossa ideia A realização Desse trabalho Porém a gente sabe Que tudo é feito Por etapas Mas a gente espera Que no futuro breve Alguns atletas Possam estar despontando Um time de cima Legal Valeu Ferreira Parabéns a você Parabéns a meninada Que fez uma bela partida Agora a gente vai subir Três anos Nessa categoria de base Vamos para o sub-20 Empate importante Lá em Santos CT Rei Pelé Imagens aí Da TV Santos Futebol Clube Com os lances Da partida Esse camisa 11 É o Neilton Rapaz Até ontem Estava jogando No time profissional Fábio Pimenta Você é meu comentarista Agora Conta pra gente Como é que foi esse jogo E que resultado importante Do Botafogo A gente já esperava Um jogo muito difícil Apesar de ter Vencido eles Aqui em Ribeirão A equipe deles Tem jogadores De muita qualidade Como você disse O Neilton O Pedro Castro Que já jogaram No profissional E eles precisavam Do resultado Então a gente Esperava que eles Fossem sair um pouco mais E iriam abrir espaço Para o contra-ataque Então uma bola ali Podia decidir o jogo Que foi o que aconteceu O Isaac Sobre aproveitar A oportunidade que teve E a gente matou o jogo ali Quando o Santos Saiu na frente Vocês chegaram a temer Pelo resultado O time se manteve firme Ah, dá um Você começa a pensar Na hipótese de sair fora Mas isso foi um ponto bom Da nossa equipe A gente soube manter A tranquilidade Mesmo na hora que tomou o gol A gente teve a cabeça No lugar De continuar fazendo O nosso trabalho O que a gente treinou Durante a semana E não mudou em nada O nosso planejamento de jogo Aí o gol do Santos Marcado pelo Neilton O Santos abriu O placar No primeiro tempo Quase no finalzinho Do primeiro tempo O Botafogo Voltou Foi buscar o campo de ataque Para tentar o empate Não se abateu O Kaique tentando a jogada O Kaique teve algumas chances Importantes Durante a partida Mas o gol de empate Essa foi uma chance importante O Kaique já no finalzinho Do primeiro tempo Acabou chutando No meio do gol E aí Os lances vão seguindo O Neilton com certeza ali Chamando mais a responsabilidade Fazendo mais as jogadas Já no segundo tempo Aí é o lance do gol Coleirão bateu roupa É então Eu dominei a bola ali Na entrada da área Decidi arriscar o chute Foi veneno no chute Ou ele bateu roupa Eu acho que foi um pouco dos dois Mas graças a Deus O Isaac também acreditou na jogada De ir lá conferir o rebote E pôde fazer o gol Que legal Que legal O torcedor pode perceber também Gramado sintético Vocês tem essa Na categoria de base Mudo como a gente falava Com o Alexandre também Isso também não atrapalhou vocês em nada É então Foi um pouco ao contrário Do sub-17 Eles são acostumados A treinar no sintético E foram jogar no Santa Cruz E a gente é acostumado A treinar um pouco mais na grama E fomos jogar no campo sintético Mas durante a semana A gente treinou bastante no sintético E já estava preparado para isso E agora vem o Rio Claro pela frente Aqui fala desse Rio Claro Um adversário pode ser Mais complicado ainda Que foi o Santos Então A gente teve a oportunidade De jogar com eles na primeira fase A gente dá para observar Que é uma equipe muito rápida Do meio para frente Tem o artilheiro do campeonato Com 20 e tantos gols Mas eu acho que a gente tem Se a gente encarar Da mesma forma que a gente está Encarando todos os jogos A gente tem grandes chances de passar Que legal Que bacana E portanto a participação Do Fábio Pimenta Que é um dos destaques Dessa equipe do Botafogo No sub-20 Campeonato Paulista O time classificadíssimo A semifinal Vai pegar o Rio Claro Primeiro jogo No estado de Santa Cruz Já nesse final de semana Agora seguindo com o nosso roteiro A gente tem aquele material especial Feito pelo nosso Rogério Morotti Vai começar com mais uma Lenda viva do Botafogo Edson Mariano Esse tem história para dar e vender São tantas histórias E agora o Morotti Traz para a gente Um pouquinho da história Desse grande jogador E técnico Da história do Pantera Começando agora Mais um quadro Fala Guerreiro Na edição de hoje Um jogador Não tão antigo assim Jogou no Botafogo Dos anos 90 Fez sucesso E deixou o torcedor Com muita saudade Ex-zagueiro Edson Mariano Edson, obrigado pela presença Hoje a gente estreando aqui Um novo set de filmagem A botique do Botafogo Ficou surpreendido aí pela botique? Com certeza Surpresa agradável E positiva O Botafogo já merecia Um local Para os torcedores Até os visitantes De Berão Preto Ver uma botique Com uma Custa bonita Com variedade De uniformes De camisas E a gente fica feliz Que o Botafogo Está pensando alto Vamos falar então Um pouco da sua carreira Agora Você começou no Fluminense Edson Você é carioca Nascido lá no Rio E começou no Fluminense Em 84 Você foi lançado Ao time profissional Pelo Parreira É isso mesmo? É verdade Foram praticamente Quase 10 anos De Fluminense 5 anos De categoria de base Mais 5 anos De profissional Sempre como zagueiro? Eu comecei Como volante E o Ernesto Paulo Que era o treinador Do Sub-15 Numa eventualidade Numa Emergência Ele me colocou De zagueiro E eu tive Uma performance Muito boa Junto com o meu Comprei de zaga E ele não me tirou mais Os zagueiros retornaram Ele Deixou na equipe E eu fui de sequência Até encerrar a carreira Aí virei zagueiro Desde a categoria de base Você passou Para o profissional Do Fluminense Na época boa Do Fluminense Eu vivi os dois lados Até o primeiro ano Que o Fluminense Foi campeão O Fluminense O Fluminense Passou um momento difícil Financeiramente Até Até circo Foi colocado Dentro das laranjeiras E aí Com essa montagem Da equipe Jogador desconhecido Que deu liga A equipe As peças Se encaixaram O Fluminense Quebrou A imunologia Do Flamengo O Fluminense Ele foi campeão Aí deu sequência Viu bicampeonato Viu tricampeonato Viu campeonato Viu campeonato brasileiro E aí depois Fluminense Você saiu Foi para Vitória Bahia Rodou alguns clubes Você jogou no Bahia Um ano antes Do Bahia Ser campeão brasileiro Positivo Era muito difícil Você ser titulado Fluminense Porque Jogava do Ilho E Ricardo Gomes A gente estava sempre À disposição Do treinador A vez foi o Carrega Outra vez foi o Carlos Alberto Torres Antônio Lopes E eu precisava Dar uma saída Para poder pegar Mais cancha Mais experiência E eu fui emprestado Por Vitória Fiz um belíssimo Campeonato Baiano Onde eu fui destaque Como o melhor zagueiro Do campeonato E em seguida Eu retornei para o Fluminense Fiquei apenas 15 dias E o Bahia já me trouxe de volta Como o Vitória Estava na Série B do Brasileiro O Bahia era um brasileirão E eu tive esse privilégio Essa oportunidade De jogar um brasileirão Pelo Bahia Edson, em 90 A sua chegada ao Botafogo Como é que foi A transação Você lembra O Botafogo te procurou Como é que foi A sua vinda para o Botafogo Lembro, lembro Eu já era para vir em 89 Já com o seu Mário Travalinho Ele era outro presidente Mas o meu pai Adoeceu E eu não pude vir No ano de 89 Também estava jogando De titular Estava tipando Para o brasileiro Em 90 Voltaram a reiniciar A conversa novamente Comigo E deu certo Eu vim Eu não conhecia Ribeirão Preto E fui muito bem acolhido Não só pelo clube Pela cidade Onde eu tive esse privilégio Essa oportunidade De poder vestir As cores Da camisa do Botafogo De ter sido capitão Nesses quatro anos De ter feito boas campanhas Principalmente em 90 Em 91 Que foi um ano Que Não gosto de falar isso Mas foi um ano Que o São Paulo Teve que disputar Uma outra divisão Para poder voltar Para a primeira divisão No outro ano seguinte Nós chegamos A semifinal Do Campeonato Paulista Era uma equipe Bem compacta Uma equipe Que não tinha Grandes valores Mas é uma equipe Que tinha realmente Tinha conjunto E depois Dei sequência Na minha carreira Fui para o Grêmio De Porto Alegre Andei dando uma rodada Por aí Ponte Preta Inter de Limeira Quim de Piracicaba Até chegar em 97 E eu encerrar a carreira E aí você começou A carreira de treinador Aí em 99 Eu tive um convite Da Internacional de Bebedouro Disputar a Copa Paulista Depois eu disputei A série A3 E logo em seguida O Botafogo Me fez um convite Para disputar A Copa João Avelãs Que era uma série B De brasileiros Módulo amarelo Módulo verde E graças a Deus Junto com os jogadores Que tinha talentosos Meninos que estavam Saindo da base Que era o caso Do Leandro O caso do Cicinho O caso do Luciano Ratinho O caso do Doni E mais o Jadil Que ele ficou remanescente O Rogério O Bel Então nós fizemos uma equipe Montamos uma equipe Disputamos Essa série B Do brasileiro Que era esse modo Amarelo E aí eu vi sequência Eu andei dando uma rodada Por aí Dirigi o São José Dirigi o Taquaretina Dirigi a Ferroviária Dirigi o Araçatuba Em 2004 eu voltei de novo Para o Botafogo Para dirigir a série A2 Até 2007 Vamos voltar a falar Mais focado agora No Botafogo Você ajudou a montar Aquele time de 2001 Vice-campeão paulista A gente não pode ser oportunista E foi comprovado Porque quando eu peguei aqueles moleques Eles jogaram praticamente 20 jogos comigo Na série B Jogos difíceis São Caetano Paraná Clube Criciúma Paissandu A equipe Havaí Figueirense Tudo estava nessa divisão Então Criaram experiência Pegaram maturidade Por causa Principalmente do trio Que foi vendido depois Do Leandro Do Cicinho E do Luciano Ratinho E no próximo ano 2001 Eu saí Veio o Loury Ninguém aqui está tirando O MEC do Loury Que foi vice-campeão paulista Mas é verdade Que ele pegou uma base E essa base Foi montada para ele Dos cinco jogadores Que ele trouxe Um que jogou Com o Robert Atacante Atacante Os outros Entravam No decorrer da partida O Edson E os quatro anos Como jogador Você lembra Quem foram seus treinadores Jogadores que passaram Do seu lado Desses quatro anos Qual foi o melhor time O melhor momento As histórias Que você lembra Daquele período Na verdade Em 90 Eu cheguei com o pé atrás Porque eu não conhecia O próprio treinador Que era o Gale Que estava acabando De ser promovido Na equipe Sub-20 E alguns meninos Que foram Promovidos Que é o caso Do Lucilo O caso do Jefferson O Galo Mas quando eu vi Que trouxe Somente a espinha dorsal O jogador experiente Que era o caso Do goleiro Do zagueiro Que era o meu caso Já vinha com quatro Brasileiros nas costas O caso do 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 Vidote Centravante Entendendo O Nenê Meia Que também Acabou de ser promovido Depois foi vendido Por Guagani Então fizemos Uma campanha Boa em 90 Aí vendeu Dois, três jogadores Mas já repôs Aí no lugar O Nenê já veio O Paulinho Andrioli Entendendo No lugar O Elias Foi vendido Já veio O Carlos Roberto Outro lateral De boa qualidade Em 91 Chegamos a semifinal Do Paulista Fizemos outra Uma outra Bela campanha Chegamos a semifinal Do Paulista Mas treinadores Como o Gale Geninho Pedro Rocha Entendendo Foi os treinadores Que trabalharam aqui Entendendo Na época Com a gente O próprio Ernesto Guedes Ficou quatro jogos Aqui na Na Série B Do Brasileiro De 92 Foi embora Depois passou Dois meses Mandou me buscar Aqui no Botafogo Entendendo Então O Botafogo Teve momentos Entendendo Excelentes Dentro da competição Principalmente o Paulista De 90 e 91 Tinha uma equipe Muito compacta Uma equipe Com bom entrosamento A equipe jogava Para o futebol alegre Futebol Jogava futebol Para frente Eu não sou muito Saudosista Mas Você Você tinha alegria De chegar E de sair do clube Tem clubes Nem com vitória Você tem alegria O ambiente é ruim O ambiente É complicado Sabe Como se diz Aquelas panelinhas Um ambiente pesado O Botafogo não Foi um dos Três clubes Que eu joguei Na minha carreira Que eu tinha prazer De vir trabalhar Acompanha o Botafogo Vem direto nos jogos Pelo menos Aqueles mais importantes Do Paulistão Ou você se afastou um pouco Não acompanho O futebol Corre na minha veia E o Botafogo Não vai ficar Fora De maneira nenhuma Independente Que a gente não está Trabalhando Aqui diretamente Eu vi vários jogos Há 23 anos Há 23 anos Em Ribeirão Preto E é um clube Que eu joguei E fui técnico Duas vezes Obrigado pela oportunidade E que o Botafogo Durante a reportagem O Edson Mariano É um jogador Que a gente vinha Que a gente vinha Começando nos bastidores Foi um grande zagueiro Um jogador que realmente Deixou o seu legado A sua passagem Vitoriosa no Botafogo Sem dúvida Um grande zagueiro Um zagueiro com uma técnica Refinada Jogava de forma bonita De forma elegante Eu tive oportunidade Nesse período Eu jogava no Sub-17 Então Era sempre A gente tinha oportunidade De subir De estar participando Com eles E são pessoas Que nos ajudaram Muito também São atletas aí Que a gente teve Prazer de conhecer E de estar acompanhando O trabalho Que legal Que legal Na próxima semana Um novo nome Mais um nome Do passado Pantera Será destacado Aqui na TV Botafogo Agora Vamos para outros esportes Destaque também Para a equipe de ciclismo Do Botafogo Teve mais uma vitória Importante Nesse final de semana A equipe de ciclismo Dominou 100 quilômetros Da prova de Brasília Esputada no domingo Na capital federal O vencedor Foi esse aí Tiago Nardim Conquistou sua primeira vitória Após se recuperar De uma fratura Na clavícula Sofrida no Campeonato Brasileiro De pista No início de agosto Deste ano O time de Ribeirão Levou mais três atletas Ao pódio Rodrigo Nascimento Antoelson Dornelis E Daniel Rogelim Foram segundo Terceiro E quarto Colocados Respectivamente A prova Foi disputada Em um circuito De 2.200 metros Ao redor Da esplanada Dos ministérios Foram 45 voltas No total Portanto Para você Parabéns Ao Tiago Nardim E a todos Da equipe de ciclismo De Ribeirão Preto Um último registro Aqui Na última semana Nós tivemos a eleição Da nova diretoria Da torcida Da torcida Fiel Força Tricolor O André Trindade Fazia um trabalho Há 12 anos No comando Da torcida Cedeu espaço Agora Para o João Paulo Piva De Souza Ele agora É o novo Presidente Empoçado Para o BN 2014 2015 Da Fiel Força Tricolor Por tantas informações Dessa TV Botafogo De hoje Eu vou claro Que me despedir Dos nossos convidados Mais que especiais Rafael fugiu Tive que liberar ele aqui Começou a perguntar De reforços Sabe como é que é Então o pessoal Está guardando As sete chaves É claro Foi liberado Para compromissos Do Pantera Para resolver Esses trabalhos Para formar O elenco do Botafogo Para o próximo ano Alexandre Ferreira Técnico da equipe Sub-17 Obrigado pela sua presença E mais uma vez Parabéns desde já Pela campanha da equipe Obrigado A gente agradece É sempre um prazer Estar com vocês aqui A gente agradece A todo o torcedor Que nos apoia A gente A felicidade que a gente tem Em estar nos estádios Nos jogos Com essa torcida maravilhosa Que é o Botafogo Apoiando a gente Agora no sábado Vamos para a vitória Como é que vai? Vamos em busca Da classificação Esse é o nosso objetivo Se Deus quiser E com muita torcida Vamos conseguir sim Se Deus quiser Ótimo detalhe Você falou durante Os melhores momentos Você tinha problema Com jogadores lesionados Machucados O João Vitor Tinha aquele problema No ombro Lesão dele no ombro O João Vitor Que muito se lembra Chegou a integrar O profissional No Paulistão Desse ano Você tem problemas Para esse jogo da volta Ferreira? Alguns problemas De cartão E a gente ainda tem o Igor Com um problema Com problema no nariz Quebrou o nariz O João faz uma revisão médica Essa semana Mas a probabilidade é alta Que ele volte Que ele volte a estar jogando Força quase que total Para chegar Para essa vitória E essa classificação Tomara, né? Sem dúvida Muito bem Mandar um abraço Para eles E para os meus amigos Que falaram Que eu ia Gaguejar Que eu ia dar Alguma quebrada Mas eu acho Que eu fui bem Foi bem Foi bem Foi bem Legal Até a participação Portanto Os nossos convidados Aqui hoje Na TV Botafogo Um programa Realmente recheado De muitas notícias E o melhor Muitas notícias boas Para você Torcedor Botafoguense O programa Fica por aqui Nós voltamos Na próxima segunda-feira A partir das 8 horas da noite Tchau Até lá Tchau